A ideia que a gente tem de raça, né, foi construída historicamente, culturalmente, discursivamente, né? Então, essa ideia de raça, e que pensando do ponto de vista biológico, raça não existe, já foi mais comprovado que todos nós, né, somos iguais e não temos essa diferença de uma raça ser superior à outra, né? O que eu tô querendo dizer que todos nós somos racializados é que quando se fala de raça, geralmente se olha pelos grupos que têm menos acesso, né, e não se olha para os grupos que estão numa posição social privilegiada, porque esse grupo racializado, que são as pessoas brancas da sociedade, se veem e se olham como norma, eles não se percebem como racializados, né? Porque as pessoas brancas se veem como norma, então elas não veem como racializadas, tanto que as várias experiências que a gente traz e demonstra que ocorre com as pessoas negras, de, por exemplo, entrar em uma loja e ser seguida e monitorada o tempo todo, a pessoa branca não passa por essa experiência, né? de entrar em uma loja e o corpo dela ser monitorado o tempo inteiro para os vários lugares que ela perpassa, né? Uma pessoa branca não passa por uma experiência, por exemplo, de ir num médico, né? E somente de encontrar uma diversidade de pessoas atendendo. Ela vai encontrar uma pessoa, na sua maioria, né, pessoas iguais a ela, né? E daí há essa criação e essa noção de se ver como norma, né? No momento que olha um livro didático, como eu mencionei, e vê uma representação de 75%, 85% das pessoas que estão representadas dentro daquele livro didático, que são pessoas brancas, né? E ninguém ter questionado isso, ou de não trazer essa questão como importante, de que a gente tem que rever isso, de que isso não é adequado, né? Uma sociedade que tem 56% da população que é negra, como é que a gente permite na sociedade brasileira que essas pessoas negras não estão representadas? Como é que a gente não questiona no momento que eu vou em um restaurante e eu não vejo a representação de todas as pessoas negras dentro daquele restaurante? Eu vejo, na sua maioria, né, as pessoas brancas sendo representadas naquele lugar, né? Quando eu preciso de um engenheiro, de um arquiteto, de um dentista, né? Eu vou encontrar majoritariamente pessoas brancas e não pessoas negras. Então, é esse lugar de racialização que nós temos que pensar, né? Eu vejo, na sua maioria, né?